Obrigado, João Pedro. O Lula afirmou que se o titular das comunicações, Juscelino Filho, for denunciado pelo Ministério Público, ele será afastado do cargo. O ministro é investigado por suposto envolvimento, quando era deputado, em desvios da Codevasf, a companhia do desenvolvimento dos vales do São Francisco e do Paranaíba. Ele já foi indiciado pela Polícia Federal e nega as acusações. Vou falar pra você o encontro que eu tive com o Juscelino, no Maranhão. Ele devia estar apreensivo. Eu estava viajando, saiu toda a denúncia dele, então era a primeira vez que encontrar com ele. Há um pedido de indiciamento que tem que ser aceito pelo Alexandre de Moraes ou pelo Procurador-Geral da República. Não foi aceito por nenhum ainda, não discutiu. Então, veja, eu como já fui vítima de calúnia, já fui vítima de difamação, já tive proibido o direito de me defender, não tive direito à presunção de inocência. O que eu disse pro Juscelino? Primeiro, a verdade é só você que sabe. Então é o seguinte, se o Procurador indiciar você, você sabe que tem que mudar de posição. Enquanto não houver indiciamento, você continua como ministro. Mas então se ele for aceito o indiciamento, ele vai ser afastado? Ele vai ser afastado. Bom, a gente...